Você que tem filho adolescente ou até mesmo filho criança ainda, gente, tem que ficar atento. Olha só, um fato envolvendo um adolescente de 13 anos ganhou muita repercussão e virou caso de polícia. O garoto participava de um grupo formado por inúmeros adolescentes e esse grupo, gente, é especializado em maus tratos a animais. A polícia civil foi até a casa desse menor que fica em Água Clara, município aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, e a mãe dele acabou sendo multada pelos crimes. Vamos acompanhar nesta reportagem da Kelly Martins. O caso envolve uma cadela e um papagaio. Esses dois animais foram vítimas de maus tratos por um adolescente de 13 anos de idade. O caso foi registrado em Água Clara e ganhou repercussão depois que um vídeo foi publicado pelo próprio menor nas redes sociais. E a situação não para por aí. O garoto contou que participa de um grupo por meio de uma sala de bate-papo virtual e que agia sob o comando de alguns líderes. Quanto mais se pratica maus tratos, mais sobe a chance de exercer cargos de liderança nesse grupo. O delegado da polícia civil de Água Clara, e responsável pelo caso, contou como recebeu essa ocorrência. Foi feita uma denúncia por parte de uma ativista da causa animal nas redes sociais. Um vídeo onde supostamente um indivíduo praticava maus tratos contra um papagaio e um cachorro. Esse indivíduo aparecia colocando o papagaio em uma churrasqueira e introduzindo o pênis na boca do outro animal, no caso o cachorro da residência. Foram efetuadas diligências numa força conjunta da polícia militar e da polícia civil. Foi localizada a residência, foi localizado o suspeito, que na verdade se trata de um adolescente de 13 anos. E esse suspeito de imediato confirmou a prática dos atos infracionais. E revelou também que fazia parte de um grupo de internet em que eram determinadas essas condutas de maus tratos a animais. Inclusive já havia um vídeo em que um gato era morto a pauladas. E esses adolescentes praticavam esses atos como forma de subir de importância no grupo, uma questão basicamente de hierarquia, para obter cargos de maior importância no grupo. O que chama ainda mais a atenção é que o adolescente confessou que essa não foi a primeira vez que praticou maus tratos aos animais. Em um segundo momento, ele chegou a pegar o papagaio e arremessar por diversas vezes contra o chão. Segundo o adolescente, sob o comando dos supostos líderes que organizam esse grupo, especializado em crimes de maus tratos, pelo chat. E após a ação da polícia civil, a polícia militar ambiental entrou no caso. Aplicou multa no valor de R$ 9 mil à mãe do adolescente. R$ 5 mil foi por manter o papagaio em cativeiro de forma ilegal. E os outros R$ 4 mil pelos maus tratos. Uma equipe de policiais ambientais também fez o resgate dos dois animais da residência. A cachorrinha de nome Babalu foi resgatada. Fizemos a inspeção nela. Ela está bem, está saudável, está tranquila, está em outro lar. Pegou a guarda dela. E está sem lesão, está bem alimentada, está bem gordinha. A gente está aqui também com o Francisco. Está bem, está saudável, está inspecionado. Já está agora sob a guarda. Sob a guarda da Polícia Militar Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul. E será encaminhado para o CRAS. Agora, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar quem são os outros integrantes do grupo que tem aliciado adolescentes. E será encaminhado para a guarda da Polícia Militar Ambiental do Sul.